Música Alô, alô meu querido e amado Brasil, estamos chegando com mais um programa com o melhor das bandas do sul O nosso muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação Mais de 20 anos no ar juntos e mais de 30 anos no rádio Obrigado também a todos vocês internautas que acompanham a gente através do nosso canal no Youtube Programa Gilmar Brasil A vocês que acompanham também na Fanpage TV Canta Sul no Facebook Grupo Gilmar Brasil no Facebook Obrigado a todos vocês que acompanham a gente através das mais de 200 emissoras de rádios Estamos em emissoras de rádios no Brasil, Paraguai, Argentina Também nos Estados Unidos Estamos na rede de rádios lá nos Estados Unidos O nosso abraço, nosso muito obrigado a todos vocês Que acompanham também o nosso programa na TV Com Brasil Na Com Brasil No canal 28 da Sky e da Oi No canal 3 da Claro TV Canal 239 da Vivo E GVT Ainda estamos na Urban TV de Florianópolis Na TV Estafeta de Veranópolis, Rio Grande do Sul TV Interativa em Lagoa Vermelha e também em Erixim TV Bom Dia, Grande Leandro, aquele abraço TV Araucária em Guarapuava do Estado do Paraná Ainda em Candói na TV Cacique E na TV Interativa na cidade de Medianeira Também no Paranazão Então a todos vocês O nosso muito obrigado Pelas parcerias que temos de longa data Nós vamos trazer muita música boa no programa de hoje E para abrir o programa eu quero mandar um abraço A vocês apoiadores do nosso programa Vocês da GV Construtora Família GOM e Voltoline Construindo na Meia Praia e agora também na Praia do Perequim Porto Belo, Santa Catarina A G Metal de Massaranduba Fabricante do distribuidor de calcário e adubo químico orgânico e mineral AG Turbo Daqui a pouco vamos parabenizar alguns compradores da G Metal de Massaranduba Ainda segue na GPS Agrícola GPS de alta tecnologia e preço baixo Daqui a pouco vamos parabenizar também alguns compradores que adquiriram no mês de agosto Equipamentos GPS Agrícola da Segna GPS Abrindo a programação musical com esse cara que está voltando com tudo Fez muito sucesso com o Melô da Saveiro Agora eu vou trazer para vocês F-250 e também o clipe Tô Voltando Pra Saveiro Vamos curtir? Duas! Dois belos clipes do Roberto Salles Nossa, que máquina, hein? F-250 Tem mais espaço Gabi e todas as meninas mexem em cima, mexem embaixo F-250 Eu tô por cima É um avião terrestre aí As meninas viram, viram, viram Arrocha, arrocha, arrocha com o Roberto Salles 203 cavalos de potência Sente a pressão O ronco incomparável onde passa chama atenção Essa eu não ganhei de herança Pode apostar Ralei muito tempo pra poder conquistar Quando eu era criança eu tinha uma pequenininha Hoje tá na garagem a grande que é só minha F-250 F-250 Tem mais espaço Gabi e todas as meninas mexem em cima, mexem embaixo F-250 Eu tô por cima É um avião terrestre aí As meninas viram, viram F-250 Tem mais espaço Gabi e todas as meninas mexem em cima, mexem embaixo F-250 Eu tô por cima É um avião terrestre aí As meninas viram, viram Roberto Salles na onda do arrocha Com a minha F-250 E pra arrochar comigo, meu amigo Maurício Lima Tamo junto, Robertão 203 cavalos de potência Sente a pressão O ronco incomparável onde passa chama atenção Essa eu não ganhei de herança Pode apostar Pode apostar Ralei muito tempo pra poder conquistar Quando eu era criança eu tinha uma pequenininha Hoje tá na garagem a grande que é só minha F-250 Tem mais espaço Cabi e todas as meninas mexem em cima, mexem embaixo F-250 Eu tô por cima Um avião terrestre aí As meninas viram, viram As meninas viram, viram Robertão, se bom F-250 Tem mais espaço Gabi e todas as meninas mexem em cima, mexem embaixo F-250 Eu tô por cima É um avião terrestre aí As meninas viram, viram É F-250 Tem mais espaço Cabi e todas as meninas mexem em cima, mexem embaixo F-250 Eu tô por cima É um avião terrestre aí As meninas viram, viram, viram Ô meu amigo Roberto Salles Quem é vivo sempre aparece, hein É, seu guarda, eu tava com uma saudade Hum, cadê o camaro? Cadê o avião? Achei que tava só pelos ares Na verdade, eu tô voltando pra Saveiro Tô voltando, tô voltando, tô voltando pra Saveiro E na verdade acabou o meu dinheiro Eu que andava de camaro e avião Mas tá feia a situação, eu tô voltando pra Saveiro Eu não disse que o gordinho tá estourado Mas eu não tô preocupado, tudo isso eu já passei Só que agora eu tô bem mais comportado O que passou tá no passado, deixa quieto eu supei Ainda perguntam o que eu fiz com o meu dinheiro Com a moda da Saveiro Vou falar pra quem quiser Na verdade, gastei tudo no piseiro Esparramei o meu dinheiro Quem juntou foi as mulher Eu tô voltando, tô voltando, tô voltando pra Saveiro E na verdade acabou o meu dinheiro Eu que andava de camaro e avião Mas tá feia a situação, eu tô voltando pra Saveiro Eu tô voltando, tô voltando, tô voltando pra Saveiro E na verdade acabou o meu dinheiro Eu que andava de camaro e avião Mas tá feia a situação, eu tô voltando pra Saveiro Aô moçada É, tudo que tinha de bom eu fiz Gastei, dancei, tomei banho de Xandom E assim foi Fazer o quê? Vamos fazer de novo esse dinheiro Andam dizendo que o gordinho tá estourado Mas eu não tô preocupado, tudo isso eu já passei Só que agora eu tô bem mais comportado Que passo tá no passado, deixa quieto e superei Ainda perguntam o que eu fiz com o meu dinheiro Com a moda da Saveiro Vou falar pra quem quiser Na verdade, gastei tudo no piseiro Esparramei o meu dinheiro Quem juntou foi as mulher Eu tô voltando, tô voltando, tô voltando pra Saveiro Na verdade acabou o meu dinheiro Eu que andava de camaro e avião Mas tá feia a situação, eu tô voltando pra Saveiro Tô voltando, tô voltando, tô voltando pra Saveiro E na verdade acabou o meu dinheiro Eu que andava de camaro e avião Mas tá feia a situação, eu tô voltando pra Saveiro Acertei de novo É Roberto Solis, moçada Eu tô voltando, tô voltando, tô voltando pra Saveiro E na verdade acabou o meu dinheiro Eu que andava de camaro e avião Mas tá feia a situação, eu tô voltando pra Saveiro Eu tô voltando, tô voltando, tô voltando pra Saveiro E na verdade acabou o meu dinheiro Eu que andava de camaro e avião Mas tá feia a situação, eu tô voltando pra Saveiro Porque a sozeira é bala Porque a sozeira é bala Tô voltando pra Saveiro Desde 2012, a GV Construtora tem se destacando na meia praia em Itapema Construindo apartamentos com fino acabamento e entrega antes do prazo previsto Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense Empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare Esplendore Del Mare E Luna Del Mare Em obras na rua 302 O Sole Del Mare Com três suítes Bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento Do Fiore Del Mare Na rua 264 E quase pronto O Viládio Del Mare GV Construtora Agora também na Praia do Perequê Em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale Já em obras Fale com seu corretor de confiança E peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltuline Família GV Construindo empreendimentos de valor Efernal AЭ A Abertura Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segue na GPS Agrícola, que está sempre ao seu lado. Parabeniza esses heróis que fazem parte da maior potência agrícola do mundo, pela sua luta incessante em meio a tantas incertezas e medo. Venceremos acreditando num futuro melhor. Segue na GPS. O seu GPS Agrícola. Ok, 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 estamos de volta, sim, estamos de volta. Você está com Gilmar Brasil, você está com o nosso programa Canta Sul, o melhor das bandas do Sul do Brasil, todo domingo, na ComBrasil, 8h30 da manhã, e das 9h30 às 10h30, o programa Estúdio Sertanejo com Jefferson Bianchi. Toda terça-feira à noite, das 10h30 às 11h30 da noite, também temos programa na ComBrasil. Vamos trazendo agora para vocês mais sucesso, mais música. Agora eu quero trazer o cantor Vanderlei Rodrigo. Vanderlei Rodrigo e este belo clipe. Acompanhe aí. Antes de você ir, deixa-me olhar. Uma vez mais Seu lindo rosto Que nunca vou esquecer Dissestes Sinceramente Quem já deixou de me amar Perdão Eu bem compreendo E saberei perdoar Siga livre amor Por teu caminho Que eu sempre pedirei Adeus por ti Por este coração Que me amou tanto Que se acabou O encanto E eu perdi Perdão Se te magoei Com o meu jeito de ser Talvez Não encontrei palavras Não encontrei palavras Para o que eu quis te dizer Quisera Dar-te um beijo Para pagar os de ontem Mas Por este coração Sempre pedirei Sempre pedirei Adeus por ti Por este coração Por este coração Siga livre amor É Cidade Trento Residenciale Família E Voltonine Anos de tradição Na meia praia Agora também Na praia do Perequê Eu falei Eu falei GV Construtora Temos algumas unidades A venda ainda No Cidade Trento Residenciale Entre em contato Com o seu corretor De confiança Mas peça Para visitar Um empreendimento Da GV Construtora Vamos que vamos Vamos em frente Vamos trazendo Agora em nossa Programação O intervalo comercial Mas nós já voltamos É vamos ter que pôr mais aduma Vamos ter que colocar Não é o âmbito de peça É ele mesmo Sou eu mesmo E estou trazendo Uma novidade pra vocês Opa Controle de sessão Da Cegna Meu que maravilha É fácil de mexer Muito fácil Você vai dividir O teu pulverizador Em 11 sessões Quando você está passando Aqui ó E o braço cruzar Onde você já passou Automaticamente Ele vai desligar os bicos E você vai economizar O produto Que fácil de mexer Muito fácil Simples E ó Tecnologia Brasileira Ah, é brasileira Sem produto 100% nacional Porque eu e o compadre Não gostamos Depois de xing-ling Não, não Isso aqui é aqui Do Brasil Segue na GPS O teu GPS agrícola É baratinho? É o mais barato do mercado Então eu vou querer um Eu também vou querer um Daqui então Eu só quero esse aqui Calma, calma Calma Eu tenho mais Tem GPS pra todo mundo Com a Segna A praticidade A economia E a tecnologia Trabalham ao seu lado Segna GPS O seu GPS agrícola Estamos de volta Se estamos de volta Você acompanhou o comercial Aí da Segna GPS agrícola Segna GPS agrícola Que está vendendo muito Para todo o Brasil GPS agrícola De alta tecnologia Eu quero parabenizar aqui Alguns clientes Que adquiriram o GPS agrícola Estão facilitando aí A sua vida No campo Usando o GPS Da Segna Alô Gilberto Frisch Em Cândido Godoy Rio Grande do Sul Adquiriu o GPS Da Segna A Dayana Paula Flack De Princesa Santa Catarina Em Santiago do Sul Maurício Bordinhão Adriano Weber Em Ipumirim Santa Catarina Em Ipua Sul Santa Catarina Ainda Daniele Casal José Adilson Maide Em Rio Negro Paraná Em Arripuanã No Mato Grosso Keila Helena De Souza Um abraço Ao Darcy Martins Em Entre E Juiz No Rio Grande do Sul Mais gente Que adquiriu O GPS agrícola Marcos Roberto Kochinski Em Araucária No Estado do Paraná Em Cuiabá No Mato Grosso Álvaro Luiz Rocha O Flávio Roque Fiorentin Em Guabiju Rio Grande do Sul Em Nova Abassano Rio Grande do Sul Marcos José Prando Ainda Almir Mesomo Em Davi Canabaro Rio Grande do Sul Nesse intervalo Parabenizamos Alguns Dos Felizes Compradores Do GPS Agrícola Da Segna GPS Agrícola É o Canta Sul É o Gilmar Brasil Não esqueça De acompanhar O nosso programa Também no Youtube Inscreva-se No nosso canal É isso mesmo Vamos que vamos Vamos em frente Vamos trazendo agora De De Itapejara Rio Grande do Sul O Grupo Manotaço É quebrão que as cordonas Do grupo Manotaço Na outra maneira De De Baila no povo Uma marca Fandangueira Como é pro lado Vi aquela que eu queria Vinda guria Meu amor Pra vida inteira E se a cordona se cansar eu improviso Se for preciso eu comunico a sala inteira Que tem surungo no outro fim de semana Eu levo a quer humana pra bailar outra vaneira Já enredei meu coração no corpo dela Pois é com ela que eu reparto o meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Eu vou seguir o instinto do coração Porque um peão apaixonado é coisa séria Por ela eu faço qualquer coisa neste mundo E num segundo largo da vida a galdéria Levanto ela na garupa do meu bingo Então me vingo desta saudade madeira A galopito enquanto romper a aurora Estrada fora sobeando outra vaneira Já enredei meu coração no corpo dela Pois é com ela que eu reparto o meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Já enredei meu coração no corpo dela Pois é com ela que eu reparto o meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Caçando Pokémon, Desiderio? E tu, homem, levando banana nas costas? Não tá com medo desse tal de coronavírus, homem? Mas, homem do céu, se eu te falar uma coisa Tô com dois tipos de medo, homem Medo de morrer e medo de passar fome Ah, é verdade Porque nós aqui da roça não podemos parar Não Mas estamos na linha de frente, homem Se nós parar vai faltar comida na mesa do mundo inteiro Justo, Desiderio, justo Tô Tô aqui tentando ver se consigo o sinal do celular Pra mim fazer um pedido de um GPS agrícola vem da Cegna Me... Mas que jeito tu vai pedir, homem, o GPS? Tá tudo parado, homem Não, é que a Cegna só produz GPS agrícola Com peças aqui nacional, aqui no Brasil Não vem lá da China? Não, não vem E eles estão com o estoque lá cheio Tá tudo alinhado, tudo pronto É só o cara mandar e tu usar Então faz o seguinte, Desiderio Não pede um GPS Pede dois que eu vou querer um também, homem Vou falar com o Thiago Que ele é o dono lá da Cegna E ele já despassa pra nós Ele mesmo? Ele mesmo Só consegui achar o sinal Que maravilha Cegna GPS Futuro é agora É o Canta Sul É o Gilmar Brasil com você É, estamos de volta Estamos de volta Você está na boa E eu também estou Estamos juntos A boa música não para A boa música está aqui com a gente Vamos mandando mais Parabéns pra mais clientes da GPS Agrícola Cegna Aí o Miro Welts De Herveiras, Rio Grande do Sul Em Coronel Vivida No Estado do Paraná Renan Raque Tiogo Montemeso Em Quatro Irmãos Rio Grande do Sul Em Vitório Vitorino, Paraná Você adquiriu aí quem foi O Rudimar Tomazini Também o José Nilton de Melo Facu Em Quevedos No Rio Grande do Sul Em Uberlândia, Minas Gerais Nilton Gamba Júnior Diego Bordin De Palmas No Estado do Paraná Em Nova Canaã do Norte O Carlos Alberto Alves Martins Ainda João Carlos Serafine Em Centenário, Rio Grande do Sul Na cidade No município de Mercedes No Paraná Próximo a marchar o Cândido Rondon O Danilo Danilo Porto Grosso do Sul Ari Martins Paniago Parabéns a todos vocês É o Canta Sul Eu Gilmar Brasil E a Segna GPS Agrícola Daqui a pouco Eu vou falar de quem adquiriu A G-Metal de Massaranduba Vamos curtir música Agora é a vez da banda Pérola Negra Vamos curtir Conversa De Cigana Eu nunca acreditei nessa conversa de cigana Ninguém traz de volta em três dias quem se ama Mas eu no desespero abandonado fui me consultar Liguei no telefone do panfleto que eu achei Marquei pras quatro e meia e numa tenda eu entrei Eu nem acreditava onde eu tava Mas já tava lá Nem disse uma palavra, ela já leu a minha vida Contou cada detalhe que eu passei com essa bandida E disse assim Pode ficar tranquilo que ela vai te procurar As cartas tão dizendo que em três dias vai voltar Se não acontecer o que elas dizem Nem precisa me pagar Agora eu tô aqui pra te pagar em dobro Em menos de três dias voltou pra mim de novo Tá bem melhor que antes Diz aí o que a senhora fez Pago outra vez Eu vou lhe indicar Pros quatro, cinco amigos que não saem do bar Bebendo e deprimidos Por causa dessa tal de mulherada que a gente ama Ajude eles também se ganar Liguei no telefone do panfleto que eu achei Marquei pras quatro e meia e numa tenda eu entrei Eu nem acreditava onde eu tava Mas já tava lá Nem disse uma palavra, ela já leu a minha vida Contou cada detalhe que eu passei com essa bandida E disse assim Pode ficar tranquilo que ela vai te procurar As cartas tão dizendo que em três dias vai voltar Se não acontecer o que elas dizem Nem precisa me pagar E agora eu tô aqui pra te pagar em dobro Em menos de três dias voltou pra mim de novo Tá bem melhor que antes Diz aí o que a senhora fez Eu pago outra vez Eu vou lhe indicar Pros quatro, cinco amigos que não saem do bar Bebendo e deprimidos Por causa dessa tal de mulherada Que a gente ama Ajude eles também se ganar Ajude eles também se ganar Desde 2012 A GV Construtora Tem se destacando na meia praia em Itapema Construindo apartamentos com fino acabamento E entrega antes do prazo previsto Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense Empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare Esplendore Del Mare E Luna Del Mare Em obras na rua 302 O Sole Del Mare Com três suítes Bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento do Fiore Del Mare Na rua 264 E quase pronto O Viladio Del Mare GV Construtora Agora também na praia do Perequê Em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale Já em obras Fale com seu corretor de confiança E peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltolini Família GV Construindo empreendimentos de valor E se inscrever entre vocês E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Suas lembranças, aquele fio de cabelo E um pêcido de seda ao lado da beijadeira Canção, madrugada está chegando A noite está terminando, me traga a saideira Na solidão, eu vou pra outra boate Do outro lado da cidade, quero a dama de vermelho Na solidão, eu vou pra outra boate Eu vou pra outra boate Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. na Meia Praia, em Itapema, construindo apartamentos com fino acabamento e entrega antes do prazo previsto, com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense. Empreendimentos já entregues com sucesso, Paradiso Del Mare, Esplendore Del Mare e Luna Del Mare. Em obras na Rua 302, o Sole Del Mare, com três suítes, bem pertinho da avenida. E em breve o pré-lançamento do Fiore Del Mare, na Rua 264. E quase pronto, o Viládio Del Mare, GV Construtora, agora também na Praia do Perequê, em Porto Belo. O Cidade Trento Residenziale, já em obras. Fale com seu corretor de confiança e peça para ver os imóveis da GV, GOM e Voltolini, Família GV. Construindo empreendimentos de valor. Estamos de volta, juntos, juntinhos, eu e você, no rádio e na TV e nos eventos. Mas agora os eventos estão parados. Em breve, com certeza, eu acho que no mês de outubro, no início, já devemos voltar com eventos. Porque estamos há mais de seis meses parados e ninguém aguenta tanta hipocrisia e tanta crise também. Sem entrar dinheiro, é complicado a sobrevivência. E, inclusive, como é que as pessoas vão pagar suas contas, seus compromissos, sem trabalhar. Merecemos, queremos trabalhar e também temos que voltar às atividades. Como tantas outras atividades estão funcionando, não é os eventos que tem que ficar parado aí para agradar alguém aí que está pregando o negativismo aí no Brasil e em diversos países do mundo. Vamos que vamos, vamos trazendo música, mais sucesso em nosso programa. Agora é a vez da banda Estrela Negra. Show! Já vem, já vai rir ants, presenta a separação. Vive te ligando, me ameaçando. Passou da hora de isso acabar, não ter vestígios dele pra se preocupar Será que é pedir demais? Deixa a gente amar em paz, deixa a gente amar em paz. Porque quando era sua, preferiu ir pra rua Esqueceu que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa Porque quando era sua, preferiu ir pra rua Esqueceu que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa Me pousou Vive te ligando, me ameaçando Passou da hora disso acabar, não tem vestígios dele pra se preocupar Será que é brisinho demais? Porque quando era sua, preferiu ir pra rua Esqueceu que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa Porque quando era sua, preferiu ir pra rua Esqueceu que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa Porque quando era sua, preferiu ir pra rua Esqueceu que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa Que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa Que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa Esqueceu que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa Que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa Que ela tem asas, borboleta voou lá pra casa E aí E aí E aí E aí E aí Você curtiu aí a Banda Estrela Negra Show e assim chegamos ao final do nosso programa, nosso abraço, nosso muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa com vocês agora, a última atração, Super Banda Passarela. Eu te odeio porque você passa ainda em viver, eu te odeio porque você não liga pra mim, eu te odeio porque você ama outro alguém, dispensando essa louca paixão que eu sinto por você, meu bem. Eu te amo porque teu jeito me fascina, eu te amo mais que tudo nessa vida, eu te amo porque nasci só pra te amar, esse amor eu vou levar até o fim da minha estrada. Vamos, João! Te amo, te odeio, não aguento mais, esse jovem não molha, a minha vida é um temporal, na minha cabeça só dá você. Te amo, te odeio, não aguento mais, esse jovem não molha, a minha vida é um temporal, se você me ama eu preciso saber. Eu te odeio porque você passa ainda em viver, eu te odeio porque você não liga pra mim, Eu te odeio porque você ama outro alguém, dispensando essa louca paixão, e eu sinto por você, meu bem. Eu te amo porque teu jeito me fascina, eu te amo mais que tudo nessa vida, eu te amo porque nasci só pra te amar, esse amor eu vou levar até o fim da minha estrada. Te amo, te odeio, não aguento mais, esse jovem não molha, a minha vida é um temporal, na minha cabeça só dá você. Te amo, te odeio, não aguento mais, esse jovem não molha, a minha vida é um temporal, se você me ama... Vamos de novo, vai! Vai, então! Te amo, te odeio, não aguento mais, esse jovem não molha, a minha vida é um temporal, na minha cabeça só dá você. Te amo e te odeio, não aberto mais, se sobe não olha A minha vida é um temporal, se você me ama eu preciso saber Senhoras e senhores, ação e a lana Desde 2012, a GV Construtora vem se destacando na meia praia em Itapema Construindo apartamentos com fino acabamento e entrega antes do prazo previsto Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense Empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare, Esplendore Del Mare e Luna Del Mare Em obras na rua 302, o Sole Del Mare Com três suítes, bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento do Fiore Del Mare Na rua 264 E quase pronto, o Viládio Del Mare GV Construtora, agora também na Praia do Perequê, em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale já em obras Fale com seu corretor de confiança e peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltoline Família GV Construindo empreendimentos de valor E em Porto Belo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O seu GPS agrícola.